Bom dia, boa tarde, boa noite. Escreva no canal do Everton Soares, o homo lixa para vocês, com muita alegria, poema, divulgação, poema, humor, confundir, poema, humor, é o Everton Soares. Deixe o seu comentário aí, seu like, inscreva-se no canal. Estou aqui para vocês, toda a rede social para vocês. Everton Soares, o tema de quem hoje? O tema de hoje é colina vírus. O tema de hoje é colina vírus. Como é o Everton? Colina vírus. O tema de hoje é colina vírus. Não está vindo mais nada, todo mundo em casa. Está um negócio cego, meu irmão, entendeu? Sem poder sair, se espiar. se espia o povo sai isso aí é uma possessão uma possessão que eu faço se o povo espia o povo sai o povo fica o povo sai é o tempo de colinavírus é um povo tudo fechado tudo fechado ainda só vai faltar outra semana fico em casa rapaz aí está o meio de caldeta sem poder sair e vocês? está saindo? aí eu estou mais feliz hoje aí o povo me pergunta se está mais em casa ou é lá uma? minha gente, fico mais lá uma mas quem encaixa é igual de colinavírus é o tualim eu passo água em céu só topo a senhora eu passo para ter o que for de normal para a gente e você está em casa? está tomando a conta de sua família? me fala me fala o que está fazendo você está feliz? está tomando o seu leitezinho? está tomando o seu leite? está tomando o seu leitezinho? me fala me fala está tomando o seu leite o seu leitezinho? está tomando leite de gado? lá na chateira me nasce? toma de me nasce? você deve ficar em casa tomar sua de me nasce? sua saúde? fica em casa não sai colina, viram? se sair? aqui inscreve no canal daquele sonho inscreve no canal do Everton Soale um molinha daquele lá daquele sonho inscreve no canal do Everton Soale sem vocês tem essa marca menininha de pantão menininho de pantão e meu até que coisa tega aí? tem uma equipe da tega do Everton Soale o carinho tem vocês é mimossona menininha de pantão beijo